E você ainda não sabe como fazer um portal do Nether apenas com lava e água, ou ainda não sabe como explodir TNT embaixo d'água? Então fica nesse vídeo pra aprender aí 14 dicas de Minecraft que vão te ajudar muito no game. Então já deixa o seu like e aperta aí no botão de se inscrever, pra você é de graça e pra mim ajuda muito. E no pior dos casos, você pode sempre cancelar a inscrição. Conseguir os crânios de Wither para invocar o boss é algo que pode ser bastante complicado e demorado, já que mesmo com o encantamento de saque 3, esses esqueletos têm apenas 5,5% de chance de dropar as suas cabeças. Porém, algo com 100% de chance de dropar as cabeças é fazer com que esses esqueletos sejam explodidos por um Shard Creeper. Mas sinceramente, eu ainda não sei como você poderia fazer isso sem o uso de comandos. Ou ver vários packs de um mesmo item do seu baú para o seu inventário pode ser bastante lento se você fizer isso manualmente. Porém, se você tiver com o item selecionado e der duplo clique nesses packs, eles irão automaticamente para o seu inventário, economizando assim bastante tempo. Ao trocar com o Villagers, existe um jeito muito fácil de trocar com eles o mesmo item. Você apenas precisa ficar apertando espaço, que assim vai reselecionar a troca, e com o Shift Click você pode estar recebendo seus itens ou esmeraldas. Tornando assim muito mais fácil farmar. Sabemos que se a gente explodir uma TNT debaixo d'água, ela causará danos a mobs e players perto dela, porém não vai destruir nenhum bloco no contato com a explosão. Mas existe um modo muito simples da gente fazer com que a TNT funcione normalmente embaixo d'água. Por simplesmente colocar a areia em cima da TNT, quando a gente acender a TNT, a areia vai cair por cima, transformando ela numa TNT à prova d'água. Deixando assim muito mais fácil de você invadir um monumento do oceano. As Ender Pearls do Minecraft são itens muito valiosos. Elas podem salvar a nossa vida no céu transportando pra longe de perigos, e são um ingrediente fundamental pra gente acessar o End e zerar o Minecraft. Porém, errar no lançamento de uma Ender Pearl pode ser fatal, e pode acabar acontecendo se você não tiver muita experiência em lançar ela. Mas existe um método muito simples pra gente prever a trajetória, já que as bolas de neve e as Ender Pearls tem o mesmo trajeto. A gente pode estar jogando uma bola de neve, pra medir exatamente o ângulo que a gente precisa pra jogar uma Ender Pearl segura. Nos salvando assim de quebrar a coluna numa possível queda. Fazer um portal pro Nether pode ser algo um pouco complicado se você não souber a técnica correta. Você pode até acabar com a sua piscina de lava por colocar a água num local errado. Então aqui vai um tutorial pra nunca mais errar um portal desse. A gente deve pôr um bloco de forma que sobre uma fonte de lava de cada lado dele. Depois disso colocamos a água diretamente na lava ao lado e quebramos o bloco. Agora por trás da Obsidian a gente vai formar um L ao contrário. Depois disso vamos dar um bloco de distância e colocar dois blocos. Tome cuidado com as diagonais que a água pode acabar vazando e estragando sua piscina de lava. Depois disso vamos pegar a nossa água e colocar nessa parte do L. Agora basta pegar a lava e ir montando nosso portal de Obsidian com cuidado pra não errar. Depois disso vamos tirar a água lá de trás e quebrar esses dois blocos que restam pra gente fazer a base do nosso portal. Coloque a água e faça os dois blocos de Obsidian que estão faltando. Com isso seu portal está pronto, agora só falta acender ele. A gente não precisa ficar escrevendo o comando barra Game Mod Survival ou Criativo conforme a gente quer alterar entre esses dois modos. Uma forma muito mais rápida de mudar o modo de jogo é apertando F3 e F4 juntos. Assim vai aparecer um pequeno menu com todos os modos de jogo e a gente pode selecionar entre eles apertando a tecla F4. Enquanto seguramos o F3. Se você usa o encantamento Fortuna 3 pra minerar nas cavernas, você está fazendo errado. Na verdade não errado, mas ineficiente. Já que utilizar esse encantamento pra minerar todos os minérios vai fazer com que seu inventário se lote muito mais rápido. Em vez disso você deveria usar uma picareta com toque suave e extrair esses minérios com Fortuna 3 quando você chegar na sua casa. Dessa forma você economiza muito espaço. Utilizar um escudo pode ser a melhor forma de se defender de alguns mobs. Porém em certos casos a gente vai preferir utilizar barcos. Porque com os barcos a gente pode prender muitos mobs dentro deles. E essa vai ser uma ferramenta muito boa na luta contra os Endermans. Já que eles não vão poder mais se teletransportar se estiverem dentro de um barco. Então agora é só descer ele a sabugada e coletar a nossa Ender Pearl. E fazendo uma estrutura simples como um telhado baixo em cima da nossa cabeça e nos rodeando de barco. A gente pode fazer aí facilmente uma mob trap de Enderman. Agora quando a gente olhar nos olhos dele, ele vai tentar seguir a gente e vai ficar preso em um dos barcos. Começando a sufocar e salvando assim a durabilidade do nosso precioso machado. Quando a gente vai procurar minérios no Minecraft, geralmente descemos para as cavernas. Porém existe alguns minérios que podem ser exceção. Já que agora com as novas gerações do Minecraft, ferro e carvão tendem a spawnar bastante no topo de montanhas. Então da próxima vez que você precisar desses minérios, quem sabe considere subir em algumas montanhas. E pra essa dica eu trago a forma mais fácil de derrotar o Wither Boss no Minecraft. Porém pra que ela funcione tranquilamente você já precisa ter derrotado o Ender Dragon. A gente vai começar a cavar uma sala de 5x5 embaixo do portal de Bedrock. Essa vai ser a nossa sala de matança dos Wither. E esse modo é tão fácil de matar o Wither que você não precisa nem de armadura, nem sequer de espada você precisa. Depois de finalizarmos a nossa sala com 5x5 e 3 blocos de altura, a gente vai fazer um T de Obsidian. Que vai ser a base da nossa armadilha pro Wither. E logo após vamos spawnar o Wither em cima desse T de Obsidian. Feito isso, basta se afastar pra não morrer na explosão do Wither. E assim que ele spawnar completamente, ele vai começar a sufocar embaixo da Bedrock. E você nem precisa sequer bater nele pra conseguir aí a sua estrela do Nether. Esse modo é tão apelão que eu tô sem armadura e isso no modo hard. Os escudos são itens muito bons pra se ter, já que eles podem te proteger aí até da explosão direta dos Creepers. Porém, enquanto você utiliza o escudo, você anda muito devagar. E uma forma de resolver isso é entrar no Nether segurando seu escudo. Dessa forma, quando você atravessar, o seu escudo vai ficar levantado automaticamente, te permitindo até correr com o escudo levantado. Mas tome cuidado para não utilizar o seu escudo sem querer apertando o botão direito, já que isso vai desfazer o bug. Cair em cima de um bloco de slime pode salvar a sua vida, já que nesses blocos você não recebe dano de queda. Porém, isso pode ser um pouco demorado, já que você vai ficar clicando no bloco até que você possa sair dele com segurança. E caso você segure shift, você irá receber todo o dano de queda. Porém, existe um jeito de cair no bloco de slime sem ter que esperar o seu personagem parar de pular. A única coisa que a gente tem que fazer é ficar pressionado a barra de espaço. Assim, quando a gente cair, só vai dar um pequeno kick e a gente já pode descer do bloco tranquilamente. Um cercado pode ser a melhor forma de você guardar aí os seus animais. Porém, deixar o portão aberto algumas vezes pode permitir que eles fujam. Então, um truque muito simples para que você possa pular por cima das cercas e eles não, é simplesmente colocar um tapete em cima de uma das cercas. Dessa forma, você consegue entrar e sair sem nunca ter que abrir o seu portão. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo aí. Eu sempre trago várias dicas e farms aí de Minecraft. Então é isso. Tamo junto. Fiquem bem. Um abraço.